Atenção Brasil, bombeiros precisaram agir para salvar um grupo de banhistas que foi arrastado para o mar em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ao todo, oito pessoas foram resgatadas. As imagens mostram o momento em que oito pessoas foram resgatadas após terem sido arrastadas por uma corrente de retorno do mar. O caso aconteceu na praia da Enseada, em Guarujá. Três embarcações do grupamento dos bombeiros marítimos atenderam a ocorrência com o apoio de um helicóptero Águia. Felizmente, todos foram salvos sem grau de afogamento. Bom, a ocorrência se deu da seguinte maneira, o guarda-vidas estava no setor, na faixa de areia, percebeu o afogamento. Imediatamente acionou os meios e entrou para o salvamento. Encostaram no apoio a moto aquática e um bote de salvamento, juntamente com o helicóptero Águia. Mas não foi só essa a ocorrência que teve na Baixada Santista, não, viu? O feriado da consciência negra foi motivo para quase 250 mil veículos descerem a serra e aproveitarem o calor intenso do final de semana. E com isso, o grupamento de bombeiros marítimos teve bastante trabalho. Entre sexta-feira e domingo, foram 70 salvamentos realizados, sendo que destes, 21 foram com embarcações no mar. Diante de todos os riscos de acidentes e afogamentos, a dica é seguir as orientações do GB Mar. Bom, a gente pede para o pessoal que respeite as sinalizações, as placas que indicam correntes. Procurem sempre um local guarnecido por um guarda-vidas, que ele é o profissional apto a indicar o melhor local para banho. Orientações fundamentais em momentos como esse, né?